Sairon Guilherme, 17 anos, um talento do esporte piauiense, incentivado com o Bolsa Atleta. O esporte significa para mim motivação, por conta que o tênis de mesa me levou a lugares que eu nunca pensei que iria chegar. Tipo a minha conquista do ano passado, que eu fiquei 36 no Brasil no Nacional. 36 no Brasil no tênis de mesa, na atividade de nas iudes. Transformou a minha vida. Cauane Sales também se destaca no tênis de mesa. Eu comecei a jogar na escola, no horário de intervalo, aí eu conheci um projeto social perto da minha casa, que incentivava as crianças a jogarem esse esporte, aí eu fui me destacando. E a pessoa que iniciou o projeto me levou para um centro de treinamento, aí eu pude ter uma base melhor e ir crescendo no esporte. O lançamento oficial do edital do Bolsa Atleta ocorreu na manhã desta terça-feira, na sede da Secretaria Estadual de Esportes. O programa patrocina individualmente atletas e para-atletas com alto rendimento em modalidades olímpicas, paraolímpicas e não olímpicas, em competições no país e pelo mundo. É um incentivo para os nossos atletas. Nós sabemos da dificuldade, às vezes, que o nosso atleta passa para fazer competições nacionais, internacionais, regionais. Então, o governo tem trabalhado muito para que a gente possa, cada vez mais, incentivar os nossos atletas. O edital prevê a seleção de 80 atletas, 20 técnicos que representam o Piauí e necessitam de apoio financeiro para a prática esportiva. São 100 bolsas mensais, no valor de até R$ 1.500. Nós temos alguns critérios, os critérios estão todos inseridos no nosso site e, dentro desses critérios, o nosso atleta precisa ter obtido resultados no ano de 2022. Então, lá no site tem todos os critérios à disposição dos nossos atletas e técnicos. Esse ano, o programa traz algumas novidades, como a inclusão de atletas grávidas e puérperas. A inscrição deve ser feita no site www.ccep.pi.gov.br. Pensando nas nossas atletas mães, um momento muito importante para nós mulheres, foi que nós pensamos que as nossas atletas que tiveram resultado, que em 2022 estavam gestantes ou em um momento por pé, por epério, elas irão ter o resultado não de 2022, elas podem apresentar o resultado de 2021. Então, as nossas atletas gestantes também vão ser contempladas. E é importante lembrar que o nosso presidente Lula sancionou a lei agora do Bolsa Atleta, incluindo as nossas atletas gestantes e o Piauí é pioneiro nessa inclusão.